Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vou falar aí com vocês se eu abri ou não abri mão da garantia da VUCA Como vocês sabem, quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu sempre abri mão das garantias Seja de carro, de moto Geralmente eu faço a primeira e a segunda na concessionária e depois eu faço só em casa Na VUCA, por enquanto eu ainda não abri mão da garantia Eu fiz a primeira com mil quilômetros Eu gastei acho que coisa de 200 reais Foi basicamente para trocar óleo e filtro Aí a segunda revisão, que seria com 6 mil quilômetros Eu fiz pelo tempo Como eu estou rodando menos agora Com essa pandemia aí a gente está Às vezes trabalha de casa, enfim, faz muitas atividades aí de casa E então acaba rodando menos Então eu fiz a segunda revisão da VUCA Com aproximadamente 4.500 quilômetros Seis meses após a primeira revisão Nessa segunda revisão, o que foi feito? Eu gastei 400 reais Foi feito troca de óleo, filtro Esticaram a corrente Lubrificaram a corrente E falaram que deram um reaperto geral Tinha uma lâmpada queimada A lanterna aqui do farolzinho Da frente aí Cobraram 20 reais pela lâmpada Isso daí não entra na garantia Então Aí eu perguntei sobre a próxima revisão O valor A revisão de 12 mil quilômetros Que é a próxima Ou daqui 6 meses Ela custa 800 reais Então Para essa outra revisão Eu já não sei se eu vou Continuar Ainda aderindo a garantia Porque na verdade a gente paga pela garantia Ou se eu vou abrir mão Nessa daqui por enquanto Eu ainda não abri mão Eu vou esperar mais um pouco Mas a próxima Que custa 800 reais Eu sinceramente Eu ainda estou pensando O que eu vou fazer Porque assim São verificados Nessa outra revisão Ainda de 12 mil Alguns itens Que Talvez Com a quilometragem mais baixa Da moto Não há tanta necessidade De ser verificado Então assim Será que vão verificar isso? Pode ser que sim Pode ser que não Não sei Então como eu Eu gosto de mexer Eu tenho ferramental Tenho um pouco de conhecimento Então provavelmente Essa revisão De 12 mil quilômetros Eu não vou fazer na concessionária Se bem Que Do jeito que eu estou O pouco que eu estou rodando Mais uma vez Vai ser por quilometragem Então a moto agora Não está nem com 5 mil ainda Provavelmente Daqui seis meses Ela vai estar aí Com Uns 8 ou 9 mil km Então vai ficar faltando Ainda Em questão de quilometragem Coisa de 3 ou 4 mil km Para poder fazer uma verificação Mais completa Então talvez Eu vou fazer o que Daqui seis meses Eu pego Troco o óleo e filtro É claro Faço a verificação Do fluido de freio E tal Essas coisas Isso talvez Até eu tenha que fazer antes E aí Depois Com 12 mil Se eu não me engano Eu tenho que verificar Caixa de direção Essas coisas Fazer lubrificação De caixa de direção Aí Talvez Eu leve em alguma Oficina Para fazer Essa lubrificação Porque essa moto Aqui pessoal Ela é Ela não tem Uma manutenção Tão simples Como tinha A Crosser Como tinha A PCX Né A NMAX Em que eu desmontava E montava A moto Com tamanha facilidade Como se fosse Um Um Lego Essa daqui Já é um pouco Mais complicado Para vocês terem ideia Para trocar O filtro De ar Tem que tirar O tanque fora Então É mais Trabalhoso Ela não tem Cavalete central Mas tudo bem Que eu tenho Eu coloquei Os slider Nela Na balança Eu tenho Aquele cavalete Que a gente Consegue erguer A traseira Que eu utilizava Na Na Quando eu tinha Factor Esse Como a moto Ela é muito Muito pesada Então Então acaba Dando um pouco De trabalho Por exemplo Eu não consigo Colocar ela sozinho Nesse cavalete Porque é perigoso A moto Tomar Ela pode cair E assim Tudo Nela É pesado Tudo é mais Complexo De se trabalhar De se mexer E aí Pela correria Pela falta de tempo Do dia a dia Às vezes Eu nem sei Se compensa muito Algumas coisas Eu fazer em casa Talvez Algumas coisas Compense Terceirizar Procurar Uma boa Oficina Uma oficina De confiança Que a gente Saiba que vai Fazer tudo Certinho E levar Eu sei Que tem Algumas Concessionárias Que até Filmam A oficina Isso eu acho Muito Muito bacana Passa uma Segurança Muito grande Pro cliente Porque aí Você sabe Realmente O que O que Tá sendo Feito E assim Eu concordo Que Ficar Acompanhando O serviço Na concessionária Pra quem gosta De carro De moto Essas coisas É muito Prazeroso Eu Por exemplo Adoraria Acompanhar O serviço Na concessionária Mas em contrapartida É Terrível O mecânico Tá ali Com o verdadeiro Papagaio De pirata Atrás dele Ali Xeretando Às vezes Perguntando Acaba Atrapalhando O serviço Então Nesse ponto Aí Eu não Acho Legal Porque Tem muita Gente Sem noção Eu Mesmo Quando eu Tive Oficina Alguns Acho que Há 5 Ou 6 Anos Atrás É que Eu fui Tentar Transformar O meu Hobby De mecânica Essas coisas Em trabalho Eu pude Presenciar Algumas Vezes Muita Gente Sem noção A gente Ali Tentando Trabalhar Se concentrar E o Cara Em cima Dando palpite Sabe Isso Isso é Terrível Terrível Então Eu vejo Também Que não é Legal Na concessionária O cara Ficar em cima Ali do mecânico Xeretando Que o cara Tá fazendo Porque Não são Todas as Pessoas Que tem o Bom senso De ficar Ali quietinho E respeitar O serviço Do cara Mas Essa ideia Da câmera Eu já Acho bacana Que isso Sem dúvida Como eu falei Passa uma Segurança Pro cliente Depois De repente Ele pode Acompanhar Sei lá Ficar Assistindo Mas ali Quieto Sem dar Opinião Outro ponto Que pesa Muito Nessa decisão De manter Ou não Manter A garantia São Os valores De manutenção Da moto Com a Pequena Crosser Era tudo Muito barato Então Qualquer Necessidade De fazer Uma manutenção Corretiva Seria Seria Tranquilo Seria Super Tranquilo Porque Tudo Muito Barato Na Crosser Ao contrário Daqui Da Vulcan Que os Valores Já são Bem Mais Salgados Então Na Crosser Na NMAX Enfim Sempre Compensou Assumir O risco De abrir Mão Da garantia Agora Agora Na Vulcan Já tem Que pensar Um Pouquinho Mais Porque Eventualmente Qualquer Problema O custo Para Reparo É alto Então Na Na Verdade Essas Revisões O que A gente Paga Mesmo É Como se Fosse Um Seguro Vai É um Seguro Que Se Se Dê Algum Problema A Fábrica Vai Assumir Então Nada É De Graça Nada É Benevolência Do Fabricante Para Para Que Tenha A Garantia Passa Rápido Tempo Estou Aí Já Sete Meses Com A Vulcan Já Está Indo Para Oito Já Tem Aproximadamente Os Vinte Dias Que Eu Fiz A Revisão Logo Logo Já Vai Dar Oito Meses Com A Vulcan Então É Isso Pessoal Vou Ficando Por Aqui Para O Vídeo Não Ficar Muito Longo Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Todos E Até O Próximo Valeu